Jus e Fina Vai, termina, reduzir toda a criação Das bandas de lá, do rio Gavião Chiquera pra cá, já ronca outro vão Futucatuia, pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Mãe, frudeza, ainda nunca eu ai O ai roxo dessa lavoura tardã Diligença, pega o pane com balai Vai com tua irmã, vai no rumo só Vai com eu, ai, ai de tua avó Futucatuia, pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Lua nova, sussarana vai passar Seda branca, na passada ela levou Ontadunha, lua fina Risca no céu A onça, a prisunha A cara de réu O pai do chiqueiro A gata com medo Foi um trofejo Foi um trofejo Com as agaias só Foi tanto sangue De dador Os ciganos Já subiram Beira a rir É só danos Todo ano Nunca vi Paciência Já não aguento A perseguição Já sou um caco Veio desse meu sertão Tudo que juntei Foi só pra ladrão Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó Futucatuia Pega o catador Vamos plantar o feijão no pó